Não é para transmitir, só grava para fazer ata, não é para fazer transmissão, ok? Então vamos lá? Pode ligar o senhor aí. Bom dia, senhor Romulo, vulgoreia. Nós convidamos o senhor aqui, como o senhor sabe, para que o senhor preste esclarecimento sobre fatos ocorridos aqui no nosso município. É apenas para deixar claro, o regimento interno aqui da Câmara não permite a convocação de qualquer pessoa, só permite a convocação de secretários e diretores. Por isso, dessa forma, nós fizemos o convite, onde o senhor Romulo prontamente aceitou o convite, ele nos ligou, entrou em contato com a Câmara no dia 16 de julho de 2024, por volta das 10 horas, para agendar essa reunião, essa prestação de esclarecimentos aqui para hoje, dia 18 de julho, quinta-feira às 10 horas. Os vereadores foram certificados, foram cientificados pelo memorando 313 de 2024, pelo Andoc, e também pelo grupo do WhatsApp da Câmara Municipal. O senhor, vou chamar de orelha, você quer fazer alguma, explicar, dar uma explicação inicial, você quer responder pergunta, como você quer fazer? Então faz, se quiser explico tudo, desde o início. Então, se você puder contar a história para a gente, aí a gente faz perguntas depois. Bom dia, o próprio Caio, o Xandinho e o Vand, então vamos lá. Vou contar a explicação de tudo aqui. O que aconteceu? No começo lá, eu tinha aquele lado do rio lá e, como pode dizer, o Tatu chegou lá para mim e falou se eu tinha a ideia ainda de aumentar lá. Falei assim, pô, tem sim a ideia de aumentar, queria aumentar o comércio. E ele falou assim, se tem a ideia de aumentar aí, quando logo o Geraldo entrou e eles entraram, vocês entraram. Falei assim, tem a ideia de aumentar, né? Ele falou, então eu vou conversar aí com o prefeito tudo aí, vai liberar para você, para você aumentar. Falei, então beleza, então, né, meu? Falei, ah, mas isso aí pode causar alguma coisa? Não, não, não é liberando, não é aprovando, entendeu? Isso aí não pode causar, isso aí não vai na lá, nós manda lá. Falei, então, beleza, então. Aí foi que ele pegou e falou assim para mim, chegou no, tem tudo aqui, eu tenho tudo, as provas, tenho celular, tenho tudo. Ele falou, ó, pode fazer. Falei, ah, beleza, então, meu, pode fazer, então. Aí teve que eu peguei até no, teve um dia que eu peguei, cheguei até aí lá na prefeitura lá. Eu fui lá, porque ia ter um, ia ter o, então, o negócio do deputado aí, votação, na época das eleições aí até. Aí ele até comentou comigo lá, se podia dar um apoio para o deputado lá, tal, lá. Falei, beleza, até me deu uma bola um dia na prefeitura lá, tal, que o Diego estava, no dia o Diego estava com ele lá, tal, lá. E fui lá, tal, lá, ele falou, me deu a bola lá, tal, e falou assim, dava, falou, ó, daí o Diego falou, dá para você dar uma força para nós aí, tal. Falei, ó, beleza, dou, tal. E ele falou assim, daí eu perguntei para ele, falei, e dá lá, tá tudo? Ele falou, não, pode fazer, lá o Diego estava junto. Desculpa, só interromper, qual o deputado que ele pediu para você apoiar? Era o, para dar um apoio para o Chedid. Tá, obrigado. Aí ele falou assim, daí eu falei, então, beleza, então. Aí teve um dia que ele me ligou, me ligou, o Geraldo até falou comigo no telefone, ele falou, não, patrão, toca o pau lá, que faz logo lá, termina rápido lá, que nós aguenta. Falei, se o pau faz, não, pode fazer, então, eu falei, então, beleza, eu agradeci, pedi obrigado. E ele falou, pode fazer, então, beleza. Aí teve uma outra, teve uma outra vez que eu, que eu fui lá, né, que eu cheguei lá na prefeitura até, que eu encontrei o Geraldo, tudo lá, e ele falou, não, pode fazer lá, tal, tal, tal. Tanto que foi aquele, foi no áudio, não, no áudio não, foi naquela ligação, que eu falei com o Tatu na ligação, tanto que ele fala na ligação, né, que eu gravei. Ele falou assim, não, você foi no gabinete, tal, tal, e foi isso. E eu peguei lá e dei início, entendeu? Dei início lá e comecei a fazer. Comecei a fazer, primeira semana, segunda semana já, o que aconteceu lá? Ambiental foi lá, teve toda a denúncia lá, tal, aí que estourou a bomba, que o Wanderson já estava, o Wanderson estava denunciando. Eu não, meu, isso aí eu sou sincero em falar, eu não vou ficar arrumando também problema para todo mundo, mas teve pessoas lá dentro da prefeitura, fiscais lá, que quando estourou toda a bomba, o próprio Tatu falava para mim, ele ligava para mim, ele falava, eu falei, o negócio é o seguinte, o Wanderson não dá sossego, ele fica lá, ele fica lá denunciando você, tal, 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 mas pode tocar o pau e termina rápido isso aí, termina rápido que a gente aguenta o reggae aqui, né, aguenta, eu falei, então, beleza, então. Aí que eu fui, aí o ambiental foi lá, deu tudo o processo, abriu tudo inquérito, aí eu já fui atrás do advogado e tal, e nessa que começaram as conversas daí, eu falava, o cara está me atormentando, o cara está me atormentando. Aí até um dia, como que ali, a Casa da Agricultura, né, que o Alvair, até a menina teve uma chamada, eles foram lá, tudo lá, perguntaram se puder, eu falei, pode, quem sou eu, né, para impedir isso aí, eles foram lá, tudo, viram lá, eu tinha desmatado tudo lá, na verdade, na verdade, eu tinha tirado os galhos, um galho de umas árvores lá, e em momento nenhum eu arranquei a árvore lá, tirei até a raiz, joguei fora, eu fui lá, mostrei para eles, falo, desgalhei aqui uns aqui, era coisa que eu nem precisava falar a verdade e fazer, porque não era algo que estava no meio ali que ia atrapalhar, entendeu, isso aqui que estava lá, e eu passando ali, na hora de fazer ali, colocar a madeira no chão lá, e eu peguei, acabei desgalhando lá, enfim, aí foi isso aí, eu fiz tudo lá, e ele falou, toca o pau, falou, termina, cobre logo, entendeu, cobre logo, que nós segurou a reg, e foi isso aí, enfim, terminei tudo lá, eu terminei tudo lá, aí começou a gerar todo esse problema para mim e tal, aí até que chegou, até que chegou, chegou lá, a notificação do MP para mim lá, chegou lá, teve a ligação, tudo, pediu para mim lá, daí eu procurei advogado, procurei o doutor Mário e tal, foi o Mário, dele falou, deu a bomba agora, cara, ele falou assim, agora vai ter que ir lá, aí o promotor chamou lá para me conversar lá, aí o promotor chamou lá para conversar lá, tudo lá, chamou a primeira vez a gente para conversar lá, fui lá com o doutor Mário lá, era o doutor Francisco, aí foi lá, ele perguntou, aí eu peguei e falei para ele, eu falei, eu vou mentir, vou ter que jogar a real para ele, aí eu peguei e contei tudo para ele, ele falou, mas você tinha autorização e tal, eu falei, não, eu tenho, o vereador lá, meu escunhado e tal lá, entendeu, ele falou para mim que eu podia fazer, e o prefeito aí estava junto com ele, ele falou que era para fazer, sim, sim, assado, falei para ele, foi isso, entendeu, aí que ele falou assim, bom, aí ele falou assim, agora a gente precisa ter uma, né, todo o procedimento, precisa ter uma resposta da prefeitura, isso aí, mas aí você fez um documental, aí até eu tinha, eu tenho o protocolo, a gente fez o projeto, tem um projetinho tudo lá que eu fiz lá, que a gente, que a gente manda, que eu mandei lá tudo, protocolei lá tudo, daí ele falou assim, mas olha, já deu, né, tinha dado tentadinha, não teve resposta, não teve nada, não teve nada, aí virou tudo isso aqui, virou, aí fiquei, aí corri atrás de um, corri atrás de outro, corri atrás de um, corri atrás de outro, aí ia lá, falava, aí até cheguei a falar, até no vídeo lá, não relacionei ele, não falei dele, mas corri atrás do, fui atrás do Diego também, entendeu, fui atrás dele lá, tive conversas com ele também, que eu tenho aqui tudo no meu celular, e atrás de Tatu, aí foi atrás de ela, liga para um, liga para outra, aí foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo, virou onde isso aí que virou, entendeu, aí não teve, não teve resposta mais, e Tatu ia lá à noite lá, ele sabe muito bem disso aí, se eu puxar no meu HD em câmera lá, eu tenho lá, com filmagem, não sei se eu consegui ainda puxar, mas ele ia lá na lanchonete à noite, o espetinho lá, ele falava, ainda até ele falava para a minha, para a minha esposa, falou, não, mas se der um BO e se der uma zica amanhã depois, é isso aí, se derrubar tudo aí, se derrubar tudo aí, o orelha, orelha tem nome já, a mão tem outro lugar, mas não é assim, né, se o cara deu a palavra para mim, cara, entendeu, entendeu, isso, né, o prefeito, o que o Geraldo falou para mim no telefone, falou lá para mim presencialmente, entendeu, aí tem que assumir até o fim, porque eu tenho um custo lá, eu tenho nota por nota, eu gasto em 100 pau, quase 100 pau lá, até me endividei aí, graças a Deus, paguei todas as minhas coisas aí, mas, entendeu, e foi isso aí, até parece que coincidência, sabe, a gente está aqui hoje, está você e o Xande e o Vande, isso aí, para você ver como é as coisas, cara, uma das vezes o Xandinho vai ficar até meio assim agora, cara, eu tenho que falar, porque eu sou sincero, eu sou homem, cara, mas muitas vezes o Tatu chegava lá, cara, ele falava assim para mim, é, meu, porque o Xandinho, cara, o Xandinho está denunciando você, meu, isso aí minha mulher, minha mulher, cara, quem trabalhar comigo isso aí, cara, e eu não gosto de ficar envolvendo minha mulher, cara, e as pessoas lá que estão comigo lá, sabe, cara, que trabalham, eu não quero ficar envolvendo isso aí, não, entendeu, agora se eu tiver que trazer eles, eles todos estão cientes disso, eles trazem, se tiver que falar aqui, onde for, é, mas o Xandinho fica denunciando você, quer derrubar seu negócio, é, porque o Caio, meu, o Caio só mexe com o negócio de cachorro, aí só, mas não sabe nada, também fica lá, os caras vão dizer isso aí, o Vande é isso, entendeu, eu juro, não é que eu estou aqui, não, eu vejo isso aqui hoje, quando eles têm, né, a sessão de vocês aqui, é que, né, tem um pessoal que, ah, um é de um lado, enfim, entendeu, mas trabalha para o município, faz um trabalho, tem que ver o melhor para o município, falava de um, falava de outro, até teve um tempo, cara, que eu não estou na frente do Xandinho não, entendeu, eu ia procurar você, eu acho que eu até comentei com o Vande, eu juro para você, cara, eu ia procurar você, sabe, em momento nenhum, meu, eu ia falar para você, eu vou, eu quero brigar com você, sabe, não, as coisas, entendeu, mas eu ia falar o Xandinho, pô, você tem alguma coisa contra mim, cara, porque tudo a ver ele ia lá, entendeu, até que um dia eu tive uma conversa, cara, com o meu, sabe, o alemão, eu tive uma conversa com o meu irmão, o meu irmão falou, meu, o negócio é o seguinte, eu cansei de avisar você, cara, eu já falei para você uma par de vezes isso aí, cara, toma cuidado com o da tu, cara, falou, você tem que perguntar, primeiro, não vai escutando o cara, e várias, e eu tive, cara, eu juro para você, um dia eu ia procurar você, eu falei, Xandinho, mas cara, você fica denunciando e tal, ou tanto que um dia, quando eu fui, que eu procurei o Vande, eu falei isso aí para o Vande, eu falei, não, você tem alguma coisa contra mim, eu quero primeiro que você fale para mim, entendeu, você fica medindo, ele falou, não, de maneira alguma, então, cara, é um negócio que ficava, e eu ficava aí nesse meio aí, cara, e o cara falando uma coisa, tal, 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 enfim, aí em relação a isso aí, foi isso aí, aí explodiu a bomba, cara, entendeu, explodiu a bomba, não é que explodiu a bomba, foi chegando, foi chegando, aí relacionou o dono do imóvel lá, entendeu, o dono do imóvel, relacionou a, né, a Ilane, que ela subaluga para mim, que ela subaluga para mim lá, meu, entendeu, o MP foi atrás do dono do imóvel, foi atrás dela, relacionou tudo ela no problema, cara, entendeu, e foi tudo isso que virou, cara, aí virou um processo para eles lá, uma coisa que eles não tinham nada a ver, cara, entendeu, e meu negócio lá, eu ia perder, eu vou perder tudo, cara, entendeu, então, a história é meio que, né, eu estou contando aí em detalhe, mas se eu for contar em detalhe, em detalhe, eu vou ficar três horas aqui contando, cara, quantas vezes eu fui na prefeitura, eu cheguei com o doutor Mário, também não vou relacionar nomes aí, sabe, que não é ficar dando problema para todo mundo, mas chegou, é até engraçado falar, o Mário sabe disso aí, o Mário chegou aí comigo lá na prefeitura, entendeu, o doutor Mário foi lá comigo lá, sentamos na mesa lá do Vinícius, ou na mesa lá do Diego, o Diego chegou lá, o Tatu junto, e o Vinícius chegou lá, o Vinícius sabe muito bem disso aí, o tanto que eu tenho até o áudio dele aqui ainda, que isso aí vai para a defesa, se quiser eu solto o áudio aqui, entendeu, o Tatu falando com ele no mesmo, o Tatu mandando áudio para mim, falando com ele no fundo, e ele sabia muito bem que, ele sabia muito bem que tinha isso aí, entendeu, amanhã depois, não sei se eles fizeram falar, fazer defesa aí, que eles não sabiam que estavam embargados, isso é tudo, eu tenho tudo aqui, entendeu, hoje é mais fácil catar meu celular aí, roubar meu celular, deixar eu, entendeu, que eu tenho tudo, tenho pessoas ao meu redor, entendeu, então, aí eu ia falar que era engraçado, teve dia que o Tatu falava assim, eu estou até a risada, cara, ô, 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 fala com o Tatu, eu não vou ficar citando o nome aqui toda hora, fica dando o que eu falei, não quero ficar dando pobreza aí para todo mundo, é, ô, 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 o negócio é meu amigo, cara, e o cara é dando a força para mim, olha, eu ia ligar, ô, 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 mandou ligar lá para o teu pessoal, beleza, manda aqui para mim, ô, tudo bem, bom dia, boa tarde, mas eu não estou sabendo de nada, mas quem mandou, ô, o Tatu mandou, mas eu não estou sabendo de nada, entendeu, e ficou nesse aí, foi no sair, aí chegou no fim, aí foi chegando, chegando, que deu a demolição, entendeu, claro, é que nem, eu falo, até onde eu sei, não sei muito direito, e foi isso aí que virou, cara, entendeu, e os caras não assumem, e que nem eu falo, se eu tiver que ligar na vivo, cara, nem que leve aí meses, anos, se eu tiver que ligar na vivo lá e, falar, puxar a ligação, o Geraldo falando, o prefeito falando, cara, eu ligo lá, entendeu, eu puxo aí, mas eu falo, a única coisa que eu queria que, meu, a Oreia fez o vídeo lá, pô, sabe por que, cara, tem que, meu, a gente tem que ser homem, cara, tem que honrar, eu sei, eu fiz, quantas coisas, Xandir, me conhece, vocês me conhecem, quantas coisas eu já fiz na minha vida, errada, negócio de campo, as coisas, cara, mas, meu, tem umas coisas que a gente tem que assumir, cara, entendeu, agora fica, é igual agora, agora saiu o vídeo lá, é o bonitão, eu falo mesmo, o Tatu, fica postando status lá, até parece que é um negócio assim, comigo particular, que ele não é, cara, entendeu, ele fez, cara, ele fez com o Geraldo, o Geraldo tem que, eles tem que assumir, cara, fica postando status, que Deus vai falar a verdade, então Deus vai castigar ele, então, cara, que Deus vai falar a verdade, pelo amor de Deus, cara, postou lá o status, porque ele sabia que ia dar errado, você acha que se eu sabia que ia dar errado, eu ia fazer uma obra de 100, Paula, de cento e pouco, eu ia pegar lá, ia construir por conta lá, peraí, cara, entendeu, não é assim não, o Orelha, negócio é o seguinte, ele, o prefeito, nós erramos, mandamos você fazer mesmo, entendeu, eu não sei lá, o que vai acontecer aí, puta, meu, não precisa nem falar para mim, cara, só chega, seja homem e fale, não, ainda erramos, mandamos você fazer, entendeu, ô, pelo amor de Deus, aí tem tudo que eu tenho aqui, cara, todas as pessoas do meu redor sabem tudo, e o cara quer negar ainda, cara, ô, pelo amor de Deus, gente do céu, aí quer falar que, aí o outro lá, que é tomador, fala que áudio é artificial, é que, opa, olha com isso aí, ô, pelo amor de Deus, aí envolve, que nem eu falei para vocês, ah, não, que o Xandinho, que o, 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 o Vande, o Caio, fica me denunciando, você que tem que falar com os caras, não sei o que, ô, para, meu, aí eu ficava aguentando o cara até 3 horas, 4 horas da manhã lá, com, com conversa triste, teve até um tempo lá, cara, os últimos agora que estava chegando, que estava, que estava, que estava, que estava chegando no final lá agora, que eu, eu não aguentava mais, eu estava trabalhando lá, eu trabalho até à noite, madrugada, às vezes, começo cedo, coitado, a minha mulher ficava no caixa para mim, largava ela lá, ela que ficava aguentando lá, ficava aguentando, ele encostava lá, ele ficava lá casneira, tudo mesmo era a mesma conversa, a minha mulher também tem conversa lá, tem no celular dela, entendeu, eu estou falando dela aqui, não quero ficar envolvendo ela no assunto, entendeu, mas tem lá até dela que ela ficava mandando para ele, falando as coisas, se eu tiver que trazer aqui, ela pega e fala, entendeu, ela defende o mesmo pão que eu, então, aí, virando isso aí, aí, por último, aí, que nem eu falo, foi chegando, foi chegando, eu peguei ainda até, um dia eu até ia, sabe, eu até, acho que até o Xande, na época o Marinho mandou para você, procurou o Xande e tudo, cara, daí o último aí, aí tem, né, uma alheia aí, ali do município, tal, aí, tem, meu, até o promotor, né, ele, ele falou com o doutor Mário, isso aí e tal, eu peguei e fui, falei para ele, falei, o Tatu, negócio é o seguinte, cara, entendeu, eu falei, ó, negócio é o seguinte, eu vou jogar bola, eu vou, meu, eu vou falar real, cara, eu vou jogar bola no ventilador, cara, as coisas não é assim, sabe o valor que eu tive aí, cara, que eu gastei, entendeu, daí ele falou, eu falei, ó, tem uma ali municipal, não dá para trabalhar, eu falei, outra, não vai beneficiar só eu, isso aí, cara, entendeu, isso aí é tudo, entendeu, como eu falei, eu não quero problema com os vizinhos, com ninguém ali, cara, com o Patuolinha, eu conheço todo mundo ali, desde criança, eu moro ali, falei, não quero problema com ninguém aí, cara, mas isso aí não vai beneficiar só eu, cara, entendeu, falei, ó, eu falei isso aí, falei, ele até quis falar para o doutor Mário, ele falou assim para o doutor Mário, é, orelou, orelou, ele ia falar lá da minha casa, ó, meu, a real é uma só, cara, ele construiu aquela casa dele lá, quando deu problema naquela casa dele lá, época que a prefeitura foi lá, entendeu, que a prefeitura foi lá, ou, teve quase lá, crô lá, tudo lá, meu, ele teve, ele teve dor de cabeça com isso aí lá, e como que ele continuou lá, enfim, entendeu, ele continuou lá, eu falei para ele, então é um benefício só para mim, é para você, e para mais pessoas que já construíram ali recentemente, cara, entendeu, falei, então se explodir a bomba lá, já que você está fazendo isso aí, vai sobrar para você, meu, falei, tem uma lei e tal, não dá para você trabalhar dentro dessa lei, para mim, ele não, para mim, é, vamos ver isso aí, ó, mas ele ligou para o doutor, é, doutor, você é louco fazer essa lei, é isso aí, meu, agora é por causa de eleição, isso aí vai nove meses, um ano, não sei quanto tempo fazer, isso aí não vai aprovar, cara, isso aí não dá nem para tentar trabalhar em cima disso aí, não sei o que tem, não sei o que tem, e só fugindo, só esquivou, só esquivou, entendeu, aí eu sou sincero, eu que fui atrás dele, primeiro procurei ele para falar para ele a verdade, ele sabe isso aí, falou, vante, você me denunciou alguma vez, tem alguma coisa contra mim, ele falou de maneira alguma, falei, então eu estou vindo aqui, cara, eu falei do Xande, falei, não foi, entendeu, era o que os demais falavam, falei para ele, falei, ele falou, olha, eu não sei, falei, uma hora eu converso, uma hora eu converso com o Xandinho, entendeu, mas aquele dia eu fui no campo lá, falei, aqui não é lugar, não é hora, falei, vou ter uma oportunidade, eu vou perguntar para ele, entendeu, aí que eu fui atrás dele, falei, ainda falei para ele, falei, meu, se você puder me ajudar, entendeu, em momento nenhum, eu não apoio ninguém, política, eu não sou no meio disso aí, agora você fala do meu Palmeiras, meu time da cidade, eu morro por causa disso aí, eu amo mesmo, entendeu, agora política, eu sou neutro, entendeu, isso aí eu voto em quem eu acho, e quem eu acho que é bom, aí falei para ele, falei, se você puder me ajudar, cara, que segue, eu vejo o que eu faço, cara, entendeu, e foi isso aí, entendeu, pessoal, foi isso aí que aconteceu, cara, isso é um, é que nem eu falo assim, são muito mais coisas aí, cara, entendeu, só que meu, você é louco, cara, eu vou falar para você, que eu perdi o sono, tudo, uma das vezes que ele ligava, ele ligava, pô, a última vez agora, entendeu, o doutor aí, eu falo, ele ligava, pô, ligava para um, ele fala isso aí, cara, por aí, entendeu, o chefe, o chefe largou lá, o chefe largou na mão mesmo, cara, não esperava uma dessa aí, o meu, é, quantas vezes ele falou isso aí, para o doutor, ele ligava, o doutor já falou, pô, o chefe largou na mão mesmo, cara, nem sei o que fazer agora, fazer o que agora, fazer o que, mas assume então, entendeu, assuma, agora ele fica, agora se ele quer jogar no peito, e assumir, tu assuma tudo, agora ele fica segurando, ele fica aí segurando o reggae do prefeito, ele fica segurando no peito, um segurando do outro, ô, chega e fala, não, erramos mesmo, vai tentar dar um jeito disso aí, cara, mas não, e fica nessa aí, e eu tomei essa aí na testa de encontro, acreditei, e ficou isso aí, senhor Romulo, obrigado por ter vindo, bom dia, prestar esclarecimentos aqui, a gente tem algumas dúvidas, você contou aí, a gente precisa organizar, no tempo, a sequência dos fatos, primeira dúvida que eu tenho é o seguinte, você se refere a um protocolo que você fez com o projeto, primeiro, você contratou um profissional de arquitetura, ou de engenharia para fazer esse projeto? Não, não, isso aí não, é um projeto, quem fez para mim foi ter uma menina, ela é formada, tudo, ela é arquiteta, tudo, mas ela fez um projetinho para mim, o simples, simplificado, é um projeto simples, desenho, até que se quiser eu mostro para vocês aqui, certo, e eu fiz o projeto, porque foi o que eles falaram para mim, até um áudio, as conversas que eu tenho, ele falou assim, até tem um áudio aqui, que ainda não, está na mão do advogado, que ele vai estar lá na defesa lá, e que ele fala assim, faz aí o projetinho aí, protocola lá, e pelo menos isso aí, entendeu, pelo menos, na verdade, em momento nenhum ele falou, eu que peguei e tomei a iniciativa, porque eu falei, eu vou procurar, aqui ele até fala, aquele áudio que ele fala, eu procuro seu advogado, aí vejo alguma coisa, entendeu, eu que peguei, eu falei, vou fazer o projetinho, fiz o projeto, e fui lá e protocolei daí. Tá, essa entrada do protocolo, você fez, depois que você começou a edificar, não, fiz antes. Fez antes, ótimo. Você tem cópia integral desse procedimento? Tem, tem tudo. Do processo lá na prefeitura? o teu protocolo. Onde tramitou, tudo, é importante a gente ter acesso a isso, para a gente entender, o que a prefeitura de piedade fez? Foi embargado em algum momento, pela prefeitura de piedade? A obra? Isso aí é embargado, porque eu me lembro, quando eu falo para vocês, o momento, quem que foi, o único momento, pessoas, quando eu falo que foi lá, que foi uma vez, foi o, a Bárbara, a Bárbara, lá da casa, do meio ambiente, e ela, o Alvair, que foi lá, entendeu? Eles foram lá, acho que fizeram uma vistoria lá, mas falar que chegou lá, alguém da prefeitura, só se eu estiver ficando louco, o setor de obras, nunca deu uma notificação, dizendo que estava embargando. Não, o único que chegou lá, o último, ainda que teve a discussão lá, que teve a discussão, que ele foi até fazer, falou que foi fazer B, O lá, contra mim, lá, tudo lá, que foi o, que a gente discutiu, mas ele foi lá do outro lado da rua, o Vanerson, que apareceu um dia lá, mas ele estava lá do outro lado da rua, lá do outro lado da Marginal, tirando foto, aí que eu comecei a discussão com ele lá, um pontando o dedo para o outro, mas, enfim, que eu me lembro que foi lá, e falou, está embargado aqui em momento algum, entendeu? Não foi ninguém lá. O tanto que, que nem eu falei, um dia o Tatu ligou para mim, falou que estava fervendo a coisa, eu falei para ele, acho que foi esse dia que o Ovaí foi lá, eu falei, ele era aqui, ele falou, ainda daí o prefeito falou, ele falou, o prefeito mandou você falar, o prefeito mandou avisar você, termina o mais rápido possível, já cubra isso aí, já termina o mais rápido possível, entendeu? Aí que eu fui, e já estava terminando mesmo, entendeu? Entendi. Foi um prazo, foi muito rápido de fazer. Entendi. Bom, está muito claro, você divulgou as conversas telefônicas, os áudios, em que o nosso colega vereador, ele autoriza, e, em um dos áudios, você conversa com o vereador Jefferson Tatu, e você pergunta para ele, você lembra quando a gente esteve lá com o prefeito, conversou e ele mandou eu fazer, o vereador confirma que vocês estiveram com o prefeito, o prefeito realmente determinou que vocês fizessem, que você fizesse a obra, falou que podia fazer, que se desse qualquer problema, eles resolveriam, isso ficou muito claro no áudio, você confirmou hoje, então, só para ficar bem claro, você se reuniu com o prefeito, e com o Jefferson Tatu, e eles disseram para você que a obra poderia ser feita. Sim, sim, igual o Tatu falou, uma vez na prefeitura, foi coisa aí de três, quatro minutos, mas eu fui lá, o prefeito falou, pode fazer, entendeu? O Tatu sabe disso aí, na frente de lá, e outras vezes foi na ligação, entendeu? Foi na ligação. Agora falar que o prefeito mandou, não, ele mandou áudio para mim, que não fazia. Mas você esteve pessoalmente com ele, e ele te disse pessoalmente. Sim, um dia uma passagem rápida na prefeitura, ele falou sim, que eu podia fazer, e a outra vez no telefone, que eu falei com ele. Nesse dia, estava só você, o prefeito? E o Tatu, sim. E o Tatu. Sim. Em um outro momento, você se reuniu com o Diego, com o Vinícius, e eles também falaram que podia. Não, aí teve uma outra vez, então, eu tenho que ser sincero, eu jogo certo aqui. Teve uma outra vez, que eu fui lá, que eu falei para você, o Tatu pediu lá para me dar um apoio do Xedida, e lá o Tatu até me deu uma bola lá, a bola lá até não valeu nada. Não, sincero, a bola não vale nada, a bexiga. Os caras nem xingaram eu ainda, levar aquela bola no campo. Aí eu fui lá, ele até falou para mim do Xedida, se dava para dar um apoio, e tal, falei beleza. Daí o Diego estava lá, ele falou, o chefe, ele falou, ele vai fazer lá, o chefe está ciente, o chefe mandou fazer. Beleza, mas foi a conversa rapidinho, entendeu? E a outra, e da outra vez que eu estou falando do Vinícius, que a gente já foi lá, da outra vez em relação do Vinícius, já para resolver isso aí, entendeu? Porque o Mário falou, o doutor explicou o pé que estava, vocês mandaram ele fazer, tem que ter uma resposta. Aí que o Vinícius chegou lá na mesa, entendeu? Ele falou que teria que dar uma resposta, entendeu? É igual eu falo, entendeu? Eu vou ser sincero aqui, cara, eu tenho que falar a verdade, né, meu? Em relação ao Diego, cara, quando a gente foi lá, o Diego falou, puta, cara, eu, né, que o Diego meio que, ele estava meio que, quem falou mandar fazer o Tatu, entendeu? E o Tatu falou para ele, o Diego, tem que resolver a situação do ORE, que o chefe que mandou ele fazer, eu que mandei ele fazer lá, entendeu? Então, eu, tipo assim, não estou querendo falar assim, defender o Diego, e nem jogar o Diego também, aí, jogar ele no fogo, entendeu? Ele falou, pô, meu, esse negócio aí, cara, mas você mandar ele fazer lá, tudo lá, ele falou, mandou, ele falou, puta, aí ele falou na minha frente, falou, puta, nós temos que dar um jeito de resolver isso aqui, cara, porque agora esse negócio aí é foda, entendeu? Aí ele falou, olha, eu vou ver o que ele falou, foi real comigo o doutor Mário, mas vamos ver o que nós faz aí, não, mas tem que resolver, entendeu? Tem que resolver. Aí o doutor Vinicius estava lá, também junto lá, falou assim, não, nós temos que resolver, vamos dar um jeito aí, mas vamos resolver isso aí então, para ver o que nós faz, se nós achamos uma brecha, aí nós achamos alguma coisa. Certo. Então, beleza então, mas ele falou também, ele falou, vamos ver se nós arrumamos uma brecha, alguma coisa. O tanto que eu tenho aqui também, as conversas com ele, entendeu? O tanto que ele fala que é, ele fala que uma coisa é estar na mão do promotor, uma coisa é estar na mão do promotor, está no promotor, e a outra coisa é ir direto para o juiz já, entendeu? Mas enfim, estava conversando, só que de um tempo sumiu tudo. Em relação ao procedimento do Ministério Público, ele já determinou que você faça a demolição. Sim. Isso. Ele deu prazo para você? Tem, tem um prazo. Eu vou falar a minha verdade, Caio, para você. Esse prazo já passou? O seu advogado está recorrendo? Já, acho que já recorreu, já. Já teve uma resposta, ainda não teve uma resposta desse recurso que ele fez? Não, acho que já deu uma, o MP, não, o promotor já deu uma resposta lá, que era o TAC, mesmo o que ele queria, para a demolição, entendeu? Acho que agora o doutor, acho que o doutor, eu não sei dizer muito bem para você, o doutor. tudo bem, não, só para a gente tentar entender. Então, na verdade, o promotor propôs um termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, para você não sofrer penas maiores, contanto que você faça a demolição, é isso? Isso. Então, quer dizer, de qualquer forma, você vai ficar com o prejuízo. Você falou que investiu 100 mil reais lá. Certo? Só para entender. Então, você vai ter que fazer essa demolição, o seu advogado não conseguiu reverter isso, ainda existe possibilidade de reverter, você sabe como é que está? Não, sim, existe algumas possibilidades, existe uma possibilidade, tem lá, como eu falei, em relação do, que tem uma lei municipal, tem uma lei do município, tudo, que eu falei, eu procurei o Vande, tem uma lei municipal lá, não sei quantos métodos da PP do Rio, enfim, tem essa lei, tem essas possibilidades, ou, que nem eu falo, se acontecer isso aí, dá uma demolição, eu sou livre-guarde, eu quero sair, eu posso trabalhar também, mas se dá uma demolição, eu falo, não sei, entendeu? Quem mandou eu fazer aí, como ela vai fazer isso aí, o valor que eu gastei, entendeu? Só para esclarecer a lei que ele cita, o Código Florestal fala das áreas já consolidadas, que o município pode fazer legislação local, para resolver a questão das áreas já consolidadas, que foi, acho que eu cheguei a comentar aqui, eu fiz um requerimento na prefeitura, acho que na justificativa do requerimento, ou na discussão na tribuna, eu já deixei claro, que a ideia do requerimento era para a gente trabalhar nesse projeto, porque o Código Florestal traz uma possibilidade de consolidação, qual que é o problema ali, até que o orelha já está aqui, ele já escuta já, tem que ver a questão de data, marco temporal da lei, que o Código Florestal traz um marco temporal, a lei municipal, há aquela confusão, se a lei municipal pode trazer um novo marco temporal ou não, então, quando ele se refere à lei, é essa lei, uma lei municipal regulamentando o Código Florestal. Entendi. Bom, as minhas dúvidas eram essas, se existia realmente um procedimento na prefeitura, quando esse procedimento foi protocolado, a gente precisa ter acesso a tudo isso, no Ministério Público, eu também gostaria de saber como é que estava, então, essas eram as minhas dúvidas, e também você reafirmar o que já foi divulgado, através de conversas telefônicas e de áudios, em que realmente, o nosso colega aqui validou que você fizesse uma coisa que é contra a legislação. Isso é um fato. O que você fez lá, hoje, é contra a legislação. Então, o nosso colega aqui validou e você confirmou que o prefeito também validou. aí é uma questão que nós e o Ministério Público vamos ter que investigar e tomar as providências. Mas, da minha parte, as minhas dúvidas eram essas. Obrigado. Orelha, bom dia. Obrigado aí por ter vindo aqui na casa esclarecer essas situações que é de extremo importante para nós, e principalmente para mim agora, já que o meu nome foi citado aí. E, como você diz, a gente tem que ser homem, tem que assumir tudo, e eu estou aqui hoje, olhando para você, na sua frente, e dizendo que, em momento algum, eu fiz qualquer tipo de denúncia. Até porque eu frequentei o seu estabelecimento, anterior à construção e posterior à construção. Estive lá, por algumas vezes, com colegas, uma esposa, com tudo mais. Então, seria muito leviano da minha parte eu ter feito qualquer tipo de denúncia contra você e frequentado o seu estabelecimento. Então, assim, eu... me causa uma certa estranheza, eu não sei qual que é o fundamento que uma pessoa acaba citando o meu nome, dizendo que eu denunciei. Eu não sei nem quantas denúncias fizeram contra você. Eu não sei se ele refere que eu fiz denúncia a nível estadual ou se fiz denúncia aqui no município. Se foi aqui no município, você pode questionar qualquer um dos fiscalizadores se por alguma vez eu citei a questão do seu estabelecimento. Nós, todo mundo que passou, observou o que estava sendo feito lá. E, de fato, de repente, era até uma obrigação nossa a fiscalização. Dr. Caio, Vandi, Alex, era uma obrigação nossa fiscalizar. Mas, da minha parte, em momento algum, eu fiz qualquer tipo de denúncia, questionei secretários, prefeitos sobre a sua obra. Em momento algum. Fico até feliz em, nesse momento, você trazer isso a público e na minha frente, porque, de repente, a gente podia ter uma conversa em outro lugar e, de repente, gerar uma situação constrangedora perto de pessoas que não é verdade. Não é verdade em momento algum. A gente se conhece há muito tempo, principalmente por conta de futebol, jogamos junto, contra. Então, jamais partiu de mim essa situação. E nós estamos aqui, como você mesmo fala, não tem lado político, nós também não temos lado nenhum. A gente está do lado aqui de querer apurar as verdades, o que realmente aconteceu. Algumas perguntas que eu queria fazer, até o Caio já acabou colocando aqui, mas, mesmo assim, eu vou fazer. Nessas reuniões que você participou, você diz, no gabinete, fora as pessoas que você citou, só estava você, não tinha ninguém com você. Não, só estava você. Não, só um, quando eu fui falar para você, no dia que o Diego e o Vinícius estavam lá, o doutor Mário, o advogado estava comigo. Ah, você estava com seu advogado. Ele estava comigo, ele foi junto. E a outras duas vezes que eu fui lá, eu fui sozinho, que foi um dia que eu falei para você, ele está da bola do Xedid, que ele pediu para me dar uma força. E a outra vez, a outra vez que eu fui sozinho também, que o prefeito foi coisa de, quando eu falei três, quatro minutos, não, pode fazer lá tal, 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 igual o Tatu fala, que eu estive no gabinete, e fui sozinho. Perfeito. Certo. Fora esses áudios que você divulgou aí, o que você tem de documento é o protocolo, é isso? O protocolo que você fez do projeto lá, né? Sim. Certo. Já tinha, não sei, eu também não conheço documento, só de falar, algum problema relacionado ao banheiro que você tinha lá antes. Como é que está essa situação aí? Então, tem mais essa ainda. porque o banheiro, né? Eu já tinha o banheiro, né? Eu já tinha o banheiro químico lá. Eu tinha o banheiro químico. Aí, o que aconteceu? O banheiro químico já começou o problema, acho que em 2000, quando eu comecei lá, 2017, hoje, né, que eu... Só cortando você, inclusive, na ocasião que você cita, que o doutor Mário me procurou, foi em relação ao banheiro, não foi em relação a essa nova construção que você fez. Na ocasião, eu falei, bom, eu tenho que ver na prefeitura o que pode ser feito. Eu não consegui dar nenhuma resposta, porque eu não ia ser liviano e falar, vamos, deixa aqui, vamos segurar, vamos tentar, vamos conseguir. A gente tem que trabalhar, além da legalidade, com a moralidade. A gente não pode sair aqui afirmando, ó, pode fazer que eu seguro. A gente não tem poder de segurar nada, né, doutor? Né, doutor Vandre? A gente não tem. A gente é vereador, a gente não tem poder de falar, viu, faça um desmatamento, faça uma construção ilegal, que a gente segura. É isso aí. É ser liviano, passar uma informação leviana, errônea, no seu caso, que te causou um prejuízo enorme. Então, é assim, é... Nessa ocasião, eu fui procurado por conta do banheiro, por isso que eu pergunto para você. Foi. Então, aí, em relação, né, o banheiro, que nem eu estava lá, já tive o problema, quando eu comecei lá, acho que 2017, 2016, até hoje, diz que, né, o cara hoje, o Maurício lá, o Maurício Lemes, que é o cara, portanto, que eu soltei o vídeo que eu falei dele, porque foi ele que deu o início de tudo lá e tirou a foto do banheiro lá, que ele tirou a foto do banheiro químico e falou que eu jogava esgoto no rio. Ele bateu uma foto e foi ele um dos primeiros caras que foi aí as denúncias e as denúncias foram para cima de mim. Eu acho que saiu o Caio, se eu não me engano, lá no passado, até comentei com o Caio, saí, aí ele tirou uma foto do banheiro lá, mexeu no meu esgoto. Aí começou tudo isso aí, tudo isso aí, e fui levando até lá, quando eu estava, eu tinha a liberação da prefeitura, tudo lá assinado, naquela época já era outra gestão, que eu tinha lá a liberação para me trabalhar, daí tem aquela, eu não sei, ela menina, acho que era a filha do Roberto lá da casa do consultor lá, acho que é a Natália, até ela foi lá querer lacrar, chegou com uma fita amarela, lacrar o banheiro, que eu não podia trabalhar mais naquela época. Eu até fiz a pergunta para ela, qual que é a diferença da minha urina e da fezes, minha com a dos meus vizinhos, sendo que o esgoto meu é o esgoto meu que joga, o resto joga tudo no rio, daquela época. Aí foi isso aí, foi, foi, aí eu ampliei o banheiro, eu só, eu ampliei, porque eu tirei o químico e meti o alvenaria lá, o esgoto era o mesmo, tudo era o mesmo, e aí virou tudo também, o processo lá, virou tudo isso aí, você falou que o doutor Mário procurou você, entendeu? Aí virou tudo isso aí e está o processo até hoje lá. Aí como agora por causa do deck novo, foi, entendeu? O motor lá viu o processo parado, foi também em relação ao banheiro, entendeu? Aí que eu, às vezes, voltando a um assunto um pouco, falando aqui, eu falo hoje, pô, mas o meu banheiro está lá, tudo bem, só que nesse termo desses anos, que nem eu falei, eu não quero confusão com ninguém nos meus vizinhos lá, entendeu? Mas que você tem que ser igual para um, tem que ser igual para todo mundo, entendeu? Quem não quiser mais falar com o independente, entendeu? Mas o banheiro está lá construído, só que agora recentemente, lá meu, quantas obras, eu não vou ficar citando coisa aqui, mas eu já falei, se tiver que denunciar todo mundo, vão ter que matar, mas se tiver que denunciar todo mundo, eu vou falar de todo mundo lá, cara. Quantas obras está lá, o Nico construiu, fez lá, entendeu? Eu falei, o próprio Tatu fez a casa dele, dois, três andares lá, dois andares lá, a casa dele, encostado lá no palco, fez lá. E nunca um fiscal foi lá, em mim, sempre em mim, sempre em mim, sempre em mim. Andava com a mochila nas costas, lá no motoboy, crescia um pouquinho, comecei com quatro cadeiras, lá no meio das pedras, lá, não tinha nada, chovia, minha churrasqueira caía de ponta cabeça, lá, cara, e fui crescendo, aí os caras sempre em mim, sempre em mim, tá bom, entendeu? Mas, pô, ali sempre foi tudo errado, e teve nem o que eu estou falando, fez tudo lá, então está tudo errado, entendeu? Enfim, aí foi isso aí, e que nem agora do deck novo, acumulou, ele juntou tudo, e a demolição também está do banheiro, entendeu? A demolição deu do banheiro também, e do deck, e do deck, entendeu? Não, joia, o Orelha, realmente, como o doutor Caio disse, infelizmente é uma situação que foge da esfera hoje municipal, está na esfera estadual, está em promotor, é uma obra, de fato, hoje, nas normas do município, é irregular, é fato, o único que a gente veio parar nessa casa aqui, é por conta de envolver um colega nosso, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas é por envolver um colega nosso, que não tem o poder de autorizar, ou de embargar, e que autorizou, infelizmente, você foi orientado, uma pessoa errada, você foi orientado por uma pessoa, verbalmente, e por uma pessoa que não tinha o poder de realmente autorizar você a fazer isso, que no caso foi, até então, o que nós temos aqui, o vereador. Mas, a gente agradece mais uma vez, pela sua vinda aqui, esclareço mais uma vez, na sua frente, que eu não tenho denúncia contra ninguém, contra ninguém, eu assumi o mandato, nós assumimos aí em 2021, de lá para cá, o que a gente vem fazendo é tentar ajudar, tentar ajudar, e de forma alguma, querer prejudicar alguém, nós tivemos aqui, o Bruno, do Mustache, veio aqui também, nós ouvimos ele, conversamos com eles, tentamos ajudar da melhor forma possível, dentro da legalidade, é essa aí, não adianta a gente, pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser o que for, se não estiver dentro da legalidade, a gente não consegue ajudar, mas prejudicar jamais, então, deixo bem claro aqui, que da minha parte, não houve nada disso, é mais uma vez, uma forma, até leviana, da maneira que colocaram, não é mais, agradeço aí, a sua vinda aí, tamo junto, um abraço. É, que nem você falou, Xander, eu também, eu fico, entendeu, como eu falei para você, uma hora ou outra, foi até bom, né, a gente, né, ser aqui já para ficar bem ciente, que nem eu falo, até ele falava, ah, Dinúcio, eu peguei até um tempo aí, eu falei, doutor, eu tenho que conversar com o doutor, uma hora eu fui para o Toré, mas se tiver alguma coisa, vai chegar, a gente, a gente vai ver, ele falou, meu, aí que eu falei para você, qualquer ideia do cara ficar fazendo isso aí, falei, não, mas se tiver uma oportunidade, eu vou falar com o Xander, eu também, cara, eu nunca tive, já se encontramos em bola, coisa, eu não tenho nada contra você, cara, entendeu, e fica aqui. E para deixar claro, se eu estou aqui hoje, isso aí já diz tudo, quem deveria estar, não está, não é verdade, se eu tivesse alguma denúncia feita contra você, eu não estaria aqui hoje, depende se você tem alguma prova aí, que eu te denunciei, como é que eu ia ficar aqui, então assim, quem tem, quem diria que está aqui para responder essas perguntas, hoje não está, e eu estou aqui porque, tranquilo e somente para te ouvir, tentar ajudar, e foi extremamente importante eu estar aqui para deixar bem claro isso daí. Termino aqui. Até, eu ia falar, que eu acabei esquecendo, em relação, que nem você estava falando, em relação ao banheiro lá, até ontem eu estava lá parando, uma vizinha lá minha parou lá, parou lá, falou assim, em relação ao banheiro aí, o Tatu está falando aí, eu tenho até, não queria nem falar dele aqui, mas eu vou falar, sabe, ele até falou para mim, tem aqui, até eu solto o áudio dele aqui, o próprio irmão dele, o Fabinho falou, falou, o meu irmão está errado, você cresceu com nós desde criança aqui, entendeu, o meu irmão fica falando as coisas aí, que é o tal do Vanerson, que fica denunciando você, que é isso, é isso, mas ele está errado em tudo isso aí, aí até minha vizinha parou lá, onde falou assim, e ele está falando aí, o meu irmão, o meu irmão dele falou para mim, ele fica falando que você denunciou todo mundo dos esgotos aí, entendeu, porque todo mundo, o promotor abriu um inquérito contra todo mundo lá mesmo, lá todo mundo vai ter que regularizar já tudo o esgoto lá, entendeu, e ele, e essa mania dele, cara, fica falando que a orelha falou, aí minha vizinha parou ontem lá, foi lá, aí fui conversar com ela, falei para ela, deixei ela bem ciente, falei, falei, falei para ela bem ciente, falei, assim, assim, assado, ah, mas o promotor, falei, não, verbalmente, mas eu falei para o promotor, mas em momento nenhum, fiz documento, eu denunciei vocês, eu falei para o promotor, viu, o meu esgoto está errado, mas o esgoto lá, é todo mundo, está tudo errado lá, enfim, agora, ela fala, o Tatu foi reeleito, quando entrou a eleição, falei, quem que tentou fazer um projeto, que trouxe até o Éder da Sabés, para que regularizar isso aqui, que queria mexer com tudo isso aqui, que ele falou que ele passava até na casa dele, ele passava na casa dele lá, a rede lá, tal, 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 ela falou assim, eu lembro disso aí, falei, então, se você lembra, quem que mexeu com isso aí? Falei, isso aí teve tudo uma iniciativa, um processo, entendeu, falei para ela, isso aí teve, então, você lembra muito bem isso aí? Ela falou assim, ah, eu lembro, eu falei, e o que aconteceu? Teve alguns moradores, cada um ia ter que arcar com o seu valor, de puxar a caixa, de fazer lá, falei, e o que aconteceu? Eu falei, teve morador que aqui não aceitou, tem morador que não tem condição, ela falou, eu falei, então, ele que começou tudo isso aí, falei, só que agora veio no meu esgoto, eu falei mesmo que está tudo errado, falei, agora ele quer ficar por cima e falar que sou eu, entendeu, só que aí fica, foi o que eu falei no vídeo, fica esse lero-lero, entendeu, aí teve vizinho lá que virou a cara para mim, está tudo emburrado, com benção desse tamanho, entendeu, então, é tudo isso aí, é complicado. Orei, só, só algumas perguntas aqui, para que fique claro, algumas até você falou, só que, você fala mais rápido que eu, então, eu quero só para deixar claro, quem intermediou essa situação toda com o prefeito, só para entender, lá no início, você procurou eles, ou eles te procuraram e sugeriram que você, fizesse a ampliação? Não, vou estar tu, como eu falo, foi a primeira aqui, verbal, né, verbal, falando comigo pessoalmente, falou para mim lá, se eu queria dar iniciativa, e tanto que eu tenho aqui todas as conversas, que ele falou assim, viu, e aí, vai mexer, eu posso soltar um áudio aqui? Pode, fique à vontade. Esse áudio aqui ninguém tem, só o doutor e eu. Esse aqui eu não... Então, na verdade... tem muito aqui, tem muito aqui, pode ir. Lourinha, boa tarde, tudo bem, Fê? Lourinha, estava onde, acertando os negócios com o prefeito aqui, e se está em pé ainda, aquele negócio aí, precisa usar aí da Vila Marinha embaixo, que daí vão ver com ele os documentos que é precisado, aí eu passo para você, daí tá? Qualquer coisa, você manda, eu sou o menino aqui, o advogado, sei alguma coisa, para a gente fazer os trâmites aí, para mexer na beira do rio, para você poder mexer, beleza? Então foi isso aí, ele que deu a iniciativa a tudo, mas já tinha conversado comigo lá, e sobre os documentos, as coisas que ele está falando aqui, fui eu que falei para ele, falei, vou fazer um projetinho lá, porque o projeto que eu vou fazer é o seguinte, eu falei para ele, falei assim, está aqui, o projeto que eu não vou levantar de alvenaria, nada, eu vou fazer um negócio imóvel, entendeu? Eu não vou afetar o solo, nada, entendeu? Tudo bem, só entendo de churrasquinho, mas também não sou tão burro, né? Essa é outra dúvida, é móvel lá, você fez com madeira? Com madeira, madeira fincado lá, você não colocou cimento, nada? Não, Eu furei lá, fincado lá, 2, 3 metros lá, fincado lá na terra, entendeu? E falei para ele, aí eu fiz o projetinho móvel, foi isso aí que ele fala do projeto, entendeu? Entendi, obrigado. Então, o vereador levou o senhor até o prefeito, o senhor não foi até o prefeito? Não, tive sim com o prefeito. Não, mas você não foi procurar o prefeito direto, o vereador intermediou isso? Isso, o vereador todo, ele intermediou tudo isso aí, entendeu? Isso aí. Aqui o projeto, você protocolou o prefeito, eu já estou. Orei, eu vou fazer a pergunta, porque você me falou aquele dia, então, vou fazer aqui mais, como eu sei, mas para que fique registrado. Se tinha passado, que ele chegou a pedir apoio político, apoio em eleição, para ele, para o prefeito, para você? Sim, sim, isso aí é óbvio, que para ele, entendeu? Para ele, para eu votar nele, no prefeito, até tenho, vocês vão dar até risada. Só para cortar, na ocasião, então, ele pediu, voto para o prefeito, era na ocasião, não é o Geraldo. Na época, ele apoiava... Não, o processo de 2023. O processo... o que ele está falando é assim, pediu apoio para ele, para o prefeito, então, não era o Geraldo na ocasião. O apoio que ele pediu, ele pediu apoio, quando ele pediu esse apoio para você? Não, quando já o prefeito, o prefeito já estava... Então, foi para deputado, então, não foi para prefeito. Não, não, para ele, ele pediu... Não, o prefeito para o Geraldo, o prefeito para o Geraldo, ele sempre pediu. Mas ele saiu na chapa do JK. Isso foi em 2023, Xandinho. Não, mas como assim, apoio para voto para Geraldo? Não, apoio já para... Próximo mandato, perfeito, para as eleições agora de 2024. Sim, então, em 2000, quando foi isso aí? 2023? Eu até achei o protocolo... 2023, ele estava pedindo apoio para o prefeito em 2024, é isso? O início do processo foi em 2023. Tá, então, em 2023, ele já estava pedindo apoio, entendi. Aqui só uma última pergunta, Aurei, que você falou, você disse que um dia o Alvaíria ia ir e te ligaram avisando que o Alvaíria ia lá. Não entendi. você falou que alguém te ligou avisando que o Alvaíria ia lá fazer uma fiscalização. Quem ligou avisando que a fiscalização ia? Sim, tem essa parte que eu tinha esquecido. O próprio Tatu, o próprio Tatu mesmo, ele me avisou, ele falou, meu, porque, como que é o nome lá, sinto um, eu vou ter que falar, porque é tanta coisa, como que é o nome lá da casa, o Minoro, isso? Minoro? Isso, ele mesmo. Minoro, né? Ele falou, ele falou, o Minoro entrou em contato aí comigo e tal, meu, ele falou assim, entendeu? De maneira alguma, o Minoro quis fazer algo, entendeu? Eu sou sincero, de maneira alguma, ele quis fazer algo errado. Ele falou, lá vai ter tudo um procedimento, ele falou, eles vão estar indo aí, tudo, eles vão fazer uma, né, uma averiguação aí, tudo aí, eles vão ter que fazer, aí foi que o Alvaíria pegou e foi lá, entendeu? Mas ele já me avisou antes, já, ele falou assim, porque, entendeu? E o Minoro, aí ele me avisou antes, o tanto que eu tive que ir lá no, tem, tem, acho que eu tenho um documento, tem um processo lá da casa da, da casa da, acho que da agricultura lá, que o Minoro, que eu tive que ir lá, o Marinho até mandou eu ir lá, eu assino não sei o que lá, que tinha um negócio de muda lá, eu tinha que ter ver umas mudas, mas ele já me avisou, já tinha me avisado que os caras iam ir lá a qualquer momento lá, entendeu? Então, o Tatu te avisava, antes da fiscalização, ele avisava que a fiscalização ia? É, ele tinha, porque estava explodindo a bomba, porque disse que o Anderson estava denunciando isso, aquilo, alguém, outro, e aí lá, entendeu? Era para eu estar preparado. Que não era para eu brigar, não era para eu xingar ninguém. Eu falei, eu não vou brigar, vou xingar, vou fazer o quê? Viu, é só uma, eu tenho uma última pergunta. Você passou, você falou de alguns áudios em que o Vinícius orientava, o Vinícius Camargo, o advogado, o Vinícius Camargo Leal, ele chegou a conversar com você, ou ele só orientava o Tatu, para o Tatu passar para você? Tem, tem um áudio, quero soltar o áudio aqui, quero mostrar o áudio para vocês, e, e teve lá uma, teve uma, quando o doutor Mário foi comigo lá, o advogado foi comigo lá, o doutor Vinícius, ele não estava na sala na hora, mas o Diego mandou chamar o doutor Vinícius lá, chamaram o Vinícius, e o Vinícius foi lá junto com nós na mesa lá, e depois, e depois ele conversou um pouco o Diego. O tanto que eu tenho aqui, aqui, quem quiser ver aqui no meu celular, depois pode ver aqui, fazer, aqui, o Diego, é, cadê o Diego aqui? Diego, está aqui, o Diego mandou para mim o dia aqui, dia 6 de abril de 2024, 9h03 da noite, o Diego me mandou aqui, opa fera, o senhor advogado já estava adiantando o assunto com o advogado do gabinete, acabei me enrolando aqui, e não retornando, viu, o seguinte, às 14h, estou na prefeitura, aí eu já vou falar para você, já estava estressado, já não queria falar com mais ninguém, aí tem um, aí tem um áudio aqui, olha, olha ele também, a reunião quinta-feira, duas horas, tá? Preciso de um favor seu, preciso que você venha hoje ainda na prefeitura, faça um protocolo, dizendo que para usar a área lá, como que é Vinicius? Já manda, traz a foto, do que você fez aí, para protocolar tudo juntinho aqui, aí depois eu falo com você daí. Você escutou no fundo, você escutaram no fundo o Vinicius? Escutou, Xande? Quer colocar aqui de novo? Dá licença um pouquinho, o Vinicius? Não, que não. Então, vamos de novo, vamos tentar de novo. Ori, é reunião quinta-feira, duas horas, tá? Preciso de um favor seu, preciso que você venha hoje ainda na prefeitura, faça o protocolo, tá? Dizendo que, para usar a área lá, né? Como que é, Vinícius? Já manda, traz a foto do, daí do seu, que você fez aí, tá? Para protocolar tudo juntinho aqui, aí depois eu falo com você daí. Deu para ouvir aí? Só para constar que eu recebi quatro chamadas com um chamador desconhecido aqui agora. Eu quero sair com alguém, eu quero sair sozinho não hoje. Viu? Tem mais alguma pergunta? Bom dia, tudo bom? Eu só queria saber, esses áudios que você tem, todos esses áudios, essas coisas aí, tá tudo no Ministério do Público, eles têm acesso lá, ou tem coisas que não estão lá? Olha, eu vou falar bem a verdade para vocês, tinha coisa aqui, cara, que nem eu falei, eu estava, eu falo, não é que eu estava tentando contornar, cara, eu queria fazer um negócio amigável, eu queria, entendeu? Não, eu não queria, cara, passar tudo por isso aí, que nem eu falei, eu chego na minha casa, cara, tem dia que não tenho gosto de dormir, cara, vontade é suma, entendeu? Puta, é um negócio, eu sou do comércio, cara, fica, entendeu? Tem um negócio aí que às vezes as pessoas, por mais que os caras estejam errados, você sabe, vocês vivem num mundo aí que às vezes você faz a coisa certa, então tem coisa que o povo ainda, acho que a gente, que eu, que, entendeu? Eu já, eu falo assim, eu sou um cara muito, né, que todo mundo já sempre olhou para mim, eu tenho, por causa de campo, as coisas, enfim, então, em todo momento, cara, eu não tinha mandado um áudio para ninguém, só quem tinha, né, tudo isso aqui era o doutor Mário, agora sim o doutor, né, pegou tudo isso aqui, e o tanto que o doutor avisou ele, né, avisou, falou para ele, ele falou, tá, o negócio é o seguinte, tudo que o Orelha tiver lá, cara, vai para, vai no processo e vai por lá, entendeu? Então, hoje sim, hoje foi tudo para o doutor Mário, entendeu? E vai tudo para o MP, né, na minha defesa lá, vai tudo, entendeu? O tanto que ele, ele, não sei se algum de vocês aqui, mas até para o doutor Mário, quando, quando eu acho que o doutor, não sei se ele ficou sabendo pela boca de quem, acho que até quando eu fui eu, que eu chamei o Vand lá para conversar, que eu falei para o Vand lá, que, né, que eu tinha tudo, não sei se o Vand, ou o doutor, ele ligou para o doutor, falou para o doutor, falou, ó, Orelha falou que tem, Orelha falou que tem áudio, Orelha tem prova, Orelha não tem nada disso aí, não, eu falei para o prefeito, o prefeito falou que não mandou nada para ele, mas não mandou mesmo, o prefeito não mandou nada para mim, áudio, WhatsApp, mas, como eu falei, vai dar um trabalho, cara, mas se eu tiver que ir na vivo, cara, se eu tiver que ter no infinito, no fundo, o cara, eu pego essa ligação, que o prefeito falou, que ele falou que eu tenho até a data, entendeu, e ele falava que não tinha áudio, o tanto que eu quero deixar até, é bem claro aqui, porque, eu falo, em relação àquele áudio dele de dois minutos, que ele falou para mim, aquele não é áudio mesmo, não é WhatsApp, mas eu tenho aqui a data, a hora e tudo, o que aconteceu, eu estava vendo que o barco estava afundando cada vez mais, estava arrancando fora, carinho, que não ia ter explicação, entendeu, não ia ter, o que eu fiz, eu liguei para ele, eu liguei para ele um certo, um dia, eu peguei a minha esposa, minha esposa estava do meu lado, ela catou o seu iPhone dela, cara, por isso que a gravação é boa, ela catou o iPhone dela, e ela, eu também sou meio burrão, essas coisas, mano, eu não mando nem gravar no celular, eu sou sincero em falar, ela pegou e gravou para mim, cara, pelo áudio, entendeu, ela gravou no áudio, mandou para mim, encaminhou para mim, então, foi isso aí, cara, aquele primeiro de dois minutos e pouco, e o restante, eu tenho tudo aqui, cara, e o restante sempre foi por ligação, entendeu, mas, meu, tudo que eu tenho aqui, cara, eu, que nem eu falo, sabe, eu não, e sou sincero em falar, eu desejo felicidades na vida dele, cara, do tatu, cara, entendeu, entendeu, como eu falei, eu comi no mesmo prato que o cara, o Xandinho sabe, cara, é o meu, brigava pelo cara, entendeu, mas, meu, ser humano, cara, e hoje em dia, cara, meu pai fala uma coisa, tem mais que você confiar no cachorro, que você confiar no ser humano, você lidar com o cachorro, ou com o bicho que lidar com o ser humano, entendeu, e eu não tenho nada contra ele, cara, eu desejo sucesso na vida dele, cara, tudo de bom na vida dele, do prefeito também, se for reeleito ou não, cara, entendeu, independente, eu não tenho nada contra os caras, que é sucesso na vida dos caras, que nem eu falo, só quero que os caras sejam homens e assumam essa merda que fizeram, entendeu, desculpa falar a palavra aí, e é isso aí, cara, e em relação, eu respondendo o seu Alex, o Zaldi agora, sim, vai tudo, vai tudo para o motor, o doutor, meu advogado, vai colocar tudo na defesa, entendeu, na verdade, então, a sua luta mesmo é pelo seu ganha-pão, você quer que resolva só isso, sim, é que não é o falo, se vai ressarcir, se vai deixar você trabalhar lá, se vai ressarcir, só isso que você quer, é o que eu falo, desde o começo eu falhei, entendeu, eu conheço todo mundo aqui, eu sou neutro isso aí, eu estou lutando pelo meu ganha-pão, e momento, até soltei o vídeo lá, tem pessoas lá que comentam, agora anda em eleitoral, meu, parece que é tanta coincidência, sabe, é tanta coincidência, que tipo assim, explodiu a bomba agora lá, da demolição, justo agora que vai, entendeu, mas se tivesse explodido antes, cara, eu tinha já dado, eu já tinha feito isso aí antes, entendeu, é igual eu falo, eu tive várias oportunidades com o Xandinho, cara, tive mesmo, cara, em campo, mesmo uns dias atrás aí, eu falei, não, mas eu vou esperar o momento certo, muita gente pode falar, depois ver essa gravação, que fala, puta, vai falar justo agora lá, entendeu, mas pô, isso aí, o esputo dele, dele, de vocês aí, entendeu, se eu falar para vocês, vocês vão falar que eu sou louco, cara, vocês vão falar que eu estou falando demais, mas por Deus do céu, falando desse lugar aqui, Deus está vendo, eu estou falando, e meu, quem está ao redor de mim, a vida inteira ele foi lá, e falou de todo mundo lá, entendeu, só que eu escutava por umas coisas aqui, entendeu, um dia ele chegou lá, ele falou, coitado, falar o nome do menino aqui, trabalha para mim, vida inteira ali, meu irmão, meu amigo, cabeça, um dia a cabeça xingou ele lá, falou, vamos embora, depois dessa vai embora, um dia ele chegou lá, ele falou, sabia que se eu quiser prender vocês aqui, agora eu posso prender, com o meu poder de vereador, falou, você está de brincadeira, cara, falou, eu estou indo embora com isso aí, cara, vocês dão risada, cara, entendeu, mas é verdade, cara, o cabeça falou, larga o irmão, vamos embora, depois dessa vamos embora, e a mulher dele que está junto com ele hoje, ainda concorda, é verdade, é verdade, que verdade, rapaz, é umas coisas sem cabeça, cara, o cara senta nessa tribuna aqui, o cara não consegue falar, não consegue nem virar o pescoço, o cara não consegue falar, e o cara quer falar um negócio disso aí, cara, entendeu, então é algo, cara, que, meu, Deus, Deus, eu vou me guardar, se eu for contar tudo para vocês, não vai ficar aqui até sete horas da noite, dá para pegar almoço, janta, entendeu, é isso aí. Pode só, Orelha, é só para complementar, você pode disponibilizar essas gravações para a gente também? Sim, na hora. Aí, só para que fique claro, a gravação, eu vazei uma gravação, até aproveitar para ficar registrado, com a autorização dele, o Orelha, quando ele me passou a primeira gravação, eu solicitei a autorização, e ele autorizou que eu fizesse divulgação daquilo ali, não foi sem autorização de uma das partes. Além do protocolo também que ele tem na prefeitura, é importante também disponibilizar para a gente, além dos áudios, aquele protocolo. Até cortando aqui, o Xandinho, até o, eu também queria deixar bem claro aqui, sabe, gente, que nem eu falo para vocês, independente de quem, né, claro, querendo ou não, vocês tenham o Xandinho do lado dele, vocês tenham o lado, enfim, mas é que nem eu falo, eu procurei o Vande, sabe, cara, fui eu mesmo que procurei ele, sabe, porque é que nem eu falei, uma das coisas que eu procurei ele, cara, porque quando apareceu essa, né, o próprio promotor sabe isso aí, sabe, o, o, o promotor falou, né, ele falou assim, tem uma lei municipal e tal, entendeu, ele foi bem, como posso dizer assim, ele foi bem claro, sabe, né, ele falou assim, puta, eu juro de ação, quero você acreditar, né, nisso aí, cara, porque ele falou, que nem o Xandinho falou, né, meu, a gente tem que tudo ir pela lei, pela, né, ele falou, enfim, aí, quando o, né, só que o doutor Mário já tinha falado pra mim, falou, tem uma lei municipal, daí tal, aí, que nem eu falei, eu contei que acho que já, não sei se o Maurinho tava aí, eu peguei e fui, tatu, vamos montar, correr atrás dessa lei e tal, 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 entendeu, eu procurei até, eu procurei até o Christian, vocês vão se conhecem, eu falo DVD, ou da, o, o, o Christian, né, conhece da ida dos campos de Sorocaba, da vida e do futebol, né, se conhecemos aí, da época de Carlão, Leibás e Peitinho, enfim, procurei o Christian também, pra ele me dar uma força, me dar uma ajuda, ele, ele tentou conversar com, né, ele tentou conversar com o prefeito, tudo, e ele até falou lá pro Taureno, não sei não, não teve, daí eu peguei também, enfim, aí eu fui e falei pro Tatu, falei pro Tatu, ô, é, daí que ele falou que não dava, daí que eu fui, eu falei, eu vou até o Vandy, cara, entendeu, porque daí eu já tinha aquele negócio na minha cabeça, que ele ficava falando que o Vandy, era os dois principais, que o Vandy e o Xandinho ficavam me denunciando, que ficavam me denunciando isso e aquilo, né, porque o Xandinho, eu não vou ficar falando as palavras, mas ele falava isso e aquilo, aí eu falei, bom, aí eu fiquei, aí eu fui um dia, falei pro doutor, falei pro Mário, falei, ô, eu falei, o Mário falou um dia pra mim, puta, mas quando é precisamos do Xandinho, cara, o Xandinho, a relação do banheiro, precisamos do Xandinho, uma vez o Xandinho, ele falou, é, mas não tem orelha, você sabe, eu falei, beleza, só que eu já sabia, cara, eu tive escutado minha mãe e meu irmão, que sempre falaram pra mim tomar cuidado, entendeu, com ele principalmente, mas botava a mão a fé no cara, enfim, aí eu peguei, falei, vou procurar o Vandy, é que eu procurei o Vandy, eu falei, expliquei pro Vandy tudo a situação da lei e tudo, que eu tinha essa lei e tal, tal, e eu falei, falei, então beleza, eu preciso defender meu pão, cara, então em momento nenhum, eu procurei o Vandy por causa de política, é que que não eu falo, foi uma coincidência, cara, que caiu justo agora, que vai ter eleição, vai ter isso, cara, mas em momento algum, cara, eu procurei ele por causa de volta, ele sabe disso aí, eu falei pra ele, lá no bistrô, lá no deck, eu falei pra ele, falei, ó Vandy, eu tô chamando você aqui, cara, eu vou te contar a verdade do que aconteceu aqui, mas em momento nenhum, cara, se você falar assim pra mim, orelha, não dá pra te ajudar, cara, isso aí não tem condição, ó, beleza, eu fico grato por você, cara, eu vou continuar lutando por um lado, falei, mas Vandy, se você puder me ajudar, cara, mas puder ajudar, não tem problema, cara, não, Orelha, tranquilo, então, ele falou assim, eu vou ver o que eu faço pra você, falei, outra, se você quiser o áudio aqui, as coisas, eu tenho todas as escutas, aí foi que ele me pediu, eu falei, eu não tô aqui, posso soltar, eu falei, pode, eu falei, ó, só meu advogado, eu não sei o que tem, mas se quiser soltar, pode soltar, porque uma hora ou outra eu vou soltar, que não tem mais pra onde correr, aí foi isso aí que aconteceu, entendeu? Bom dia, bom dia pessoal, é, Orelha, é uma pergunta que eu gostaria de fazer, diante da sua fala, que quando você falou que estava pra ir a fiscalização lá, é alguma coisa relacionada à muda, o que que eles falaram pra você sobre a muda? Existia uma multa e a muda era de reposição das plantas, isso? Das árvores? Sim, você fala lá da casa da agricultura lá? Isso. Não, sim, isso aí eu teria que fazer, olha, eu tô falando muito aí, mas se quiser eu ter, né, eu fui depois pro advogado, mas se quiser até procurar o advogado, é, eu teria que fazer um plantio lá em algum lugar, acho que plantar umas mudas lá, entendeu? É, como que eu te disse, em relação ali à casa da, por que aconteceu? Ambiental, né, ambiental esteve lá, né, polícia, tudo esteve lá, só que aí em vez de eu fazer, como que fala, eu regularizar lá, se eu não me engano, cara, eu não vou saber falar direito pra vocês, em vez de eu regularizar, ter que regularizar em dois lugares, um exemplo, ter que fazer um, fazer um aqui na casa da, do ambiente. Você tem que fazer um passivo ambiental, o reflorestamento é o passivo ambiental. Isso, eu tenho que fazer aí, eu plantar umas mudas daqui de piedade e tal, mas na época o Tatu falou ainda pra mim, falou, não, meu, falar com o Minoro lá, o Minoro foi lá e falou pra mim, pela lei e tal, 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 ele falou assim, vou ter que fazer e tal, tal, tal. Só que daí, depois eu falei, eu conversei até direto com a Bárbara, tivemos uma conversa direto com a Bárbara lá. Daí o Marinho até falou assim, o Putorema, o doutor, eu não sei como que o doutor falou, mas você vai ter que regularizar a quica ambiental, daí parece, se eu não me engano, foi pra um lugar só o processo, entendeu? ao invés de eu fazer em dois, entendeu? Aí parece que eu juntou, mas até onde eu sei explicar mais ou menos, se é isso aí. Não, é que na verdade o que não ficou bem claro, se ele ofereceu as mudas que existem no Horto, alguma coisa nesse sentido pra você ou não? Sim, muito claro isso aí, boa pergunta sua. Sim, o Tatu falou pra mim, falou pra mim que, ele falou, não, vamos ver um esquema aí, um negócio aí, com a coisa você pega umas mudas lá no Horto, lá, vai achar uma muda de algum lugar aí pra você. Falou de um outro lugar lá, não lembro da onde que era lá, achar uma muda aí de outro lugar aí, entendeu? Pra compensar. Teve essa conversa assim. Entendi. Entendi. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, Aurê, em algum momento em todo esse processo, desde o momento que eles intermediaram, incentivaram você a fazer isso, porque você foi incentivado a fazer isso, diante de uma promessa de boca do Tatu e do prefeito, certo? Não teve nenhum documento, mas sim a promessa de boca. Como se diz, a palavra de homem, que a gente percebe não existiu, porque depois eles correram. nesse momento, eles pediram dinheiro, alguma coisa relacionada a isso pra você ou nunca teve esse pedido? Não, dinheiro isso aí não teve não, entendeu? Isso aí eu sou sincero em falar, dinheiro, essas coisas aí não teve não, entendeu? A gente tem que ser sincero, isso aí não teve não. Até um tempo, que eu falo assim, em relação a dinheiro assim, teve um tempo lá em 2016, quando eu comecei, o Tatu estava assim, nunca esqueço isso aí na minha vida, o Tatu estava lá na Vila Elva, ainda na empresa, quando o Van Nersen começou a me atormentar, a minha cabeça lá. O Xani, acho que quem conhece sabe, lá na Vila Elva, quando você entrava no portão, embaixo daquela escada, que só tinha um banquinho ali, de madeira ali, que os caras ficavam sempre sentados ali, que eu trabalhei lá na Vila Elva, Aí lá uma vez, o Van Nersen mandou um áudio para o Tatu, e falou, mas essa época o Tatu não estava nem vou ouvir eleição. Ainda falou assim para o Tatu, falou assim, é, vê lá com o seu cunhado lá, na época, está com a minha irmã, ainda vê com o seu cunhado lá, os caras ficam falando que eu pego espetinho, mas se sair um negocinho, um cafezinho aí, regulariza tudo lá, deixa tudo no esquema lá, mas isso aí, coisa lá de 2016, 2017, o Tatu, esse cara está de brincadeira, aí começou a guerra, esse cara está de brincadeira, mandar esse áudio para você, mas falou um muro na cara dele, você está louco de ir, não tem um cara morto, mas faz vocês ajudar eu, na época, mas foi a única coisa, entendeu? E teve uma coisa, isso aí, eu até comentei, estou aqui, eu comentei com alguns aí, entendeu? Eu vou ter que falar, é um negócio grave, tem que abrir o jogo aqui, você sabe onde eu moro, eu moro na frente do espetinho, eu moro na frente do espetinho, eu vou falar isso aí, ele vai falar que é a minha palavra contra ele, ele vai falar que é mentira, mas se ele for homem, eu falo que tem que ser homem, ou vou ter que puxar a ligação da Vivo, vou ter que puxar a minha vida em 3 anos de ligação que ele fez para mim, mas ali atrás da minha casa, tem aquele caminho atrás da minha casa, ali, não tem ali? Sabe ali o caminho, que você sobe, acabou, o estacionamento do Pereira, acabou a escada ali? Isso, quando eu estava dando a iniciativa de fazer o deck lá, depois dá um tempo, eu não lembro, eu não posso aprovar isso aí, se foi antes, ou provar isso aí que foi antes, ou depois, eu não lembro, mas ele falou assim para mim, eu falei, o negócio é o seguinte, falou, vou fazer um bebolado aí, falei, pode falar, Tatu, quer iluminar ali atrás, quero iluminar ali, quero iluminar ali atrás ali, da sua casa ali, falar com o prefeito aí, não dá para você dar uma ajudinha para nós, alguma coisa aí? Falei, mas ajudar como? Ele falou, uma taxinha por mês, uma coisa lá, vai ser barato, ou uma lâmpada, alguma coisa assim lá, entendeu? Se não me engano, foi isso aí que ele me falou. Tatu falando. Tatu falou, Tatu falou, isso foi para mim na ligação. Daí eu falei, mas eu perguntei, o prefeito, falou, não, em momento nenhum o prefeito, ele pegou e falou, aí ele pegou e não respondeu, entendeu? Mas em momento nenhum, ele falou, vamos fazer, ele falou, vou conversar com o prefeito sobre isso aí e tal, ali meu, dá para dar uma ajudinha, não sei o que tem ali, eu falei, beleza Tatu, aí eu todo animadão, para mim interessava o que? O deck, né meu? Falei, puta meu, vou aí o que tiver que ajudar, mas por meio em conta e baratão aí, né meu? Porque que nem eu falo, eu sempre ajudei ele, festa das crianças lá, final de ano, ele sabe disso aí, festa das crianças lá, como você não vai botar fé num cara desse? 5 horas da manhã, eu cantava meus funcionários, trabalhava até 1, 2 horas, dia das crianças, eu ia lá, fazia tudo os lanches, ela ajudava o cara, fazia de coração para o cara, entendeu? Ajudava o cara com valorzinho lá e tal, aí ele falou, isso aí eu todo animadão, eu falei, demorou, tu veja aí com a coisa, vai fazer um bem bolado, que dá aí, entendeu? Aí até eu comentei com um parceiro meu, os caras falaram, cara, estranha esse negócio aí, botar negócio louco e tal, mas foi isso aí, entendeu? Claro, ele vai negar isso aí até o fim do mundo, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Então, para que fique claro, na verdade ele pediu essa ajuda, para poder fazer iluminação ali atrás, isso? Isso, eu não, eu tenho que ser sincero, não posso, jamais vou falar mentira aqui, eu só não me recordo, cara, se ele falou que era uma taxa, uma coisinha, valor baixo, assim por mês, para ajudar, cara, ou era para ajudar lá, comprar lâmpadas, acho que não era, mas ele falou alguma coisa de valor, assim, para mim, que não dava para me dar uma força em relação à iluminação lá. Entendi, obrigado, obrigado pelo seu esclarecimento, Doreia. Eu acho que ninguém tem mais pergunta, bom, eu só queria pedir, não, pode fazer, pode fazer. Viu, Oureia, você tem conhecimento, já aproveitando que a gente está aqui, você está nos dando bastante informação, sobre se o vereador chegou a trabalhar na Escatur, se o vereador trabalhava na Escatur, na empresa de ônibus, que parece o escolar. Puta, mano, eu falo bem a verdade para você, que eu sei, ele sempre, ele sempre, ele sempre foi um dos caras que sempre prestou serviço, entendeu? Ele sempre prestou serviço por aí, acho que ele sempre, ele sempre teve que se virar de um jeito ou de outro, entendeu? Porque ele mesmo sempre foi um dos caras que, que eu falo que, ele sempre reclamava lá, que às vezes, a vida financeira dele não é fácil, em relação ao teu filho, eu tenho uma irmã, isso, aquilo lá, entendeu? Eu também não posso afirmar muita coisa, em relação à vida particular, vida dele, isso aí, eu não posso aprovar muita coisa, mas ele sempre, uma coisa ou outra, ele sempre se virou, ele sempre fez, entendeu? só para a gente poder deixar as coisas claras e bem documentadas, o Vandir, seria de extrema importância que fosse convocado as pessoas citadas aqui, no caso Vanderson, no caso Alvaí, para que prestassem depoimentos, até para deixar bem claro, até na minha questão, quando foi dito que eu fiz, que você também fez denúncias, então seria importante a gente trazer esses fiscais, para que eles esclarecessem quem é que fez as denúncias, se partiram deles mesmo, no caso Vanderson, que foi citado aqui, se ele que fez a denúncia, ou se algum vereador chegou até ele e fez a denúncia, para que as coisas fiquem bem claras, aí a questão também, como o Alvaíra e a Bárbara estiveram no local, fazendo a fiscalização, o que eles apontaram, o que eles disseram, quais foram os procedimentos, então acho de extrema importância, que fossem convocados, após o recesso, para que viessem até essa casa, prestar esses esclarecimentos aí. Vereador, eu acho que vai ser até mais gente, acho que o certo é a gente chamar todo mundo aqui, para o pessoal vir aqui e dar a versão, porque foi o que eu já falei aqui, não tenho o que esconder, porque vai ficar registrado, tem que esconder, para mim isso é caso a gente instalar um procedimento na Câmara, então como a gente vai ter que instalar um procedimento, a gente só vai ter que avaliar depois, se isso deve ser feito, essas oitivas devem ser feitas já dentro do procedimento, ou a gente faz essas oitivas antes do procedimento, porque para mim está bem claro que a gente tem que, alguma postura a gente vai ter que tomar aqui, então, mas a gente tem que fazer essa oitiva sim. Mais alguma pergunta? Bom, Romulo, né? teve uma fiscalização, não sei se foi o Xandinho que perguntou ao Caio, não lembro quem foi aqui, que teve um dia assim, eu estava lembrando aqui, que acho que teve, mas duas moças, não sei se foi uma moça ou um rapaz, duas moças que foi lá, fazer uma fiscalização assim, lá quando eu estava fazendo o DEC, eles foram lá assim, até o Tatuminho ainda me ligou, falou, tal pessoa vai aí, tal pessoa vai aí, entendeu? Ele me avisou, entendeu? É importante que fique registrado, então, ele avisou antes da fiscalização aí? Sim, ele avisou que alguém ia lá, e até, ele falou ainda, como eu falei, ele falou, tem educação e tal, eu falei, se vim se vando esses caras aí, que tu ainda quer ficar arrumando comigo, eu falei, vai achar um exemplo, eu falei, vai achar mesmo, entendeu? Enfim, aí até foram lá, depois eu até agradeci lá, a pessoa que foi lá, foi super educada, entendeu? Engalou a relação também, eu queria falar do Alvaíra, do Alvaíra, entendeu? O que é errado, a gente tem que falar que é errado mesmo, que já está tudo errado, mas, em relação a essas pessoas que foi lá, cara, foi super, eu não lembro quem que era, claro, se vocês puxarem alguma coisa, vai aparecer, os documentos, quem foi lá, mas eu falo em relação ao Alvaíra, a Bárbara também, cara, excelente trabalho, eles fizeram lá, entendeu? Eu sei que, depois que já explodiu, estava tudo errado, mas eles foram lá, fizeram o trabalho deles, a fiscalização deles mesmo, ela tomou todo o procedimento também, que eu sei que eu fui lá na Casa da Agricultura, que fala lá na Casa do Ambiente, tomaram todo o procedimento lá também, entendeu? Então, posso dizer assim, que não teve palhaçada nenhuma, o Minoro também lá, me recebeu bem, me explicou lá a situação, ele falou, olha, eu sinto muito, é sim, sim, eu sinto todo o procedimento certo, entendeu? E foi isso aí, cara, entendeu? Em relação a esse pessoal que eu tenho que falando aí, é isso aí que eu tenho que falar para vocês, e é o que eu falei, deixar claro, eu agradeço vocês virem aqui, e vai ficar gravado isso aqui, eu mando o recado, não tinha nada, não tem até hoje, independente, você fez isso, fez isso para você mesmo, não tenho nada contra você, sucesso na sua vida, entendeu? Mas eu falei, eu vou defender meu pão, entendeu? Prefeito também, não tenho nada contra, se encontrar por aí, cada um na sua, entendeu? E, entendeu? Desde que não mexa comigo, eu não vou mexer com ninguém, cara, entendeu? E eu vou seguir meu caminho, eu vou continuar trabalhando, cara, entendeu? Mas é uma coisa que eu falo, eu não vou, eu não posso perder aquilo dali, cara, entendeu? Eu não posso nem brincar, meu banheiro, é que eu vivo daquilo dali, cara, entendeu? Entendeu? Claro, se um dia der uma zica, se eu tiver que colocar a mochila, eu não tenho preguiça, cara, eu vou ter que trabalhar, entendeu? E o Tatu, eu quero deixar o recado para você, Tatu, sua mãe, seu pai, você sabe, sua família ensinou você a trabalhar, ensinou você a trabalhar, se der, o que está acontecendo na sua vida, seja homem, cara, se amanhã depois você perder a eleição, se não trabalhar, arregaça a mãe que vai trabalhar, vai fazer outra coisa da vida, cara, mas tem que ser homem e assuma, cara, eu peço para ele, eu falo isso aqui perante vocês, entendeu? Ele, o prefeito, assuma isso aí, cara, entendeu? Assuma tudo o que você fez, cara, seja homem, é a única coisa que eu faço. E agradeço vocês aí, cara, e vou continuar lutando, cara, entendeu? Vou ver o que vai acontecer aí na vida. Beleza, a gente agradece, Orelha, pode encerrar a gravação, e vou encaminhar aí a gravação, como a gente tem aquele limbo, no período de eleitrógeno, a gente não sabe se pode divulgar a gravação ou não, eu vou disponibilizar só para os vereadores, não vou, a gente não vai divulgar no YouTube da Câmara, a gente divulga para os vereadores, para aí cada um ver as providências que devem tomar, a gente vai disponibilizar os dados para o Minha Esquera Público também, o Orelha mandando aqui os áudios, se você quiser mandar para mim no WhatsApp, ou quiser mandar no WhatsApp de algum servidor da Câmara, os documentos, tudo a gente vai disponibilizar todos, beleza? Agradeço muito, orelha aí, qualquer coisa, a Câmara está à disposição. Agradeço, obrigado.